Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um vídeo, um podcast da Alquimia da Mente. E esse vídeo podcast é patrocinado pela Academia da Alquimia da Mente. Se você quer se tornar um alquimista da mente, clica no primeiro link da descrição para se inscrever na nossa lista de espera e conhecer como você pode fazer parte de tudo isso ainda hoje, tá bom? Vamos lá, a gente vai falar nesse vídeo podcast como utilizar as leis herméticas para atrair prosperidade e sucesso. Para você que não sabe nada sobre lei hermética, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, tem até vários vídeos e podcasts que a gente comenta isso em profundidade, até das sete leis, logicamente que são as principais, porque o hermetismo é muito mais do que apenas o Caibalion ou mesmo o Corpus Hermeticum, que é outro livro que a gente pode entender que foi escrito ou mesmo tem os ensinamentos dos três iniciados ou mesmo de Hermes Trimegistos, mas ao mesmo tempo é uma filosofia. Eu por aí é desse jeito porque fica mais fácil de a gente entender que as leis herméticas são uma denominação da lei natural, daquilo que existe e é estudado em antigas civilizações, sociedades iniciáticas, sociedades secretas, ordens, até mesmo a sonaria, vamos dizer assim. E as leis herméticas a gente pode falar, por exemplo, do ritmo, da vibração, da correspondência, polaridade, do gênero, do mentalismo e assim por diante. E por que é tão importante a gente estudar as leis herméticas? Por que é tão importante você entendê-las? Primeiro, porque sabedoria nunca é demais e a sabedoria na tua vida faz muita diferença. Tem até vídeos e podcast que a gente fala sobre filosofia. Se a gente pensar hoje nos dias de hoje, no mundo de hoje, as pessoas fogem muito de questionar e a filosofia serve muito para isso, para você repensar sobre a sua vida, repensar, por exemplo, qual caminho que você está direcionando todas as suas escolhas, como, na verdade, você gostaria que a tua relação com o dinheiro, relação com seus filhos, relação profissional estivesse direcionada e assim por diante. Por isso que, quando você reflete sobre isso, quando você coloca massa encefálica, vamos dizer assim, neurônios, sinapses cerebrais, ou seja, o dentrito, se tendo uma conexão com o axônio ali, criando uma conexão química e elétrica, você começa a ter novos momentos. A gente chama da neurociência de momentos ahá, que são momentos nos quais você tem novas ideias. E, pegando as leis herméticas, você tem que entender que cada lei tem um intuito principal de te ajudar a entender cada vez mais como a prosperidade e o sucesso podem fazer parte disso. Eu vou trazer alguns elementos que podem ser viáveis. Logicamente, aqui não tem o intuito de aprofundar tanto em relação a cada uma, mas vai poder dar uma base interessante para a gente comentar. Quando a gente pensa, por exemplo, além do mentalismo, então o todo é mente. O todo é mental. Então, quando a gente fala de mentalidade rica, mentalidade pobre, faz todo sentido, não faz? Porque se o todo é mente, a gente também tem uma contribuição a entender, por exemplo, como que está a minha mente. Ela é uma mente abundante, ela é uma mente escassa. Lembrando aqui que eu não estou falando só de cérebro, eu estou falando de coração, eu estou falando de sistema digestivo, nossos três cérebros, os órgãos, no seu corpo ele fala, a medicina integrativa, a linha, uma das linhas que a gente segue aqui dentro da alquimia da mente. Então, assim, como a mente como um todo, a parte espiritual também, será que, na verdade, eu estou colocando essas prioridades em primeiro lugar? Ou mesmo eu estou ouvindo o que os outros estão colocando, essa programação mental ficou enviesada? Eu sigo uma agenda que falaram para mim do coitadismo, do vitimismo, que as pessoas não têm essa capacidade de se superar? Então, pessoas pobres vão morrer pobres? Então, sabe assim quando você vê uma tendência? E cuidado com qualquer tendência que você receber, porque aí você vai ter certeza que existe alguém criando uma agenda que não é a sua agenda. Basicamente, é uma agenda deles ou delas para controle mental. Outra lei interessante, quando a gente fala, é da correspondência. Então, o que está em cima e o que está embaixo. O que está embaixo e o que está em cima. O que isso quer significar? Se você, na verdade, quer aumentar a sua frequência vibracional, não tem como você ter um aumento de frequência vibracional com raiva, com estresse, vitimismo, comodismo, inércia, tristeza, depressão. Porque não é proporcional. Porque quando você vai para cima, vamos dizer assim, você transcende. Então, é o amor, transcendência, felicidade. Você pensa em coisas do alto. Então, seria como se fosse um estágio de iluminação. E como não é proporcional, não é matemático, é difícil uma pessoa, na verdade, que só fica irritada com os ricos, vamos dizer assim, com as pessoas que são ricas materialmente, ser uma pessoa rica materialmente também. Porque, na verdade, ela não está proporcionando isso para ela. Ela vê isso como algo errado, ou mesmo algo ruim. Se é algo ruim, beleza, é proporcional. Então, é assim que vai ser. Então, olha que interessante. Talvez, é isso que está acontecendo com você. A gente dá o nome disso aqui, na alquimia da mente, de incoerência psicofisiológica. Ou seja, existe uma incoerência entre o seu cérebro e o seu coração. Você está pensando uma coisa, mas as suas emoções elevadas, elas estão pensando outra. Então, um exemplo claro. Ah, eu quero ser rica, eu quero ter sucesso profissional. Mas, ao mesmo tempo, eu fico vendo aquele pessoa ali que chegou no estágio, olha o quanto que ela trabalha. Eu não quero isso. Ah, então, para ganhar esse salário. Ah, eu acho que eu não vou fazer esse esforço. A gente está bom do jeito que está. Então, ou seja, você jogou uma energia, soltou isso para o universo, não é isso que eu quero, e depois você se arrependeu. Então, se o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima, não está sendo coerente, você fala uma coisa e faz outra, a maior parte das vezes é o quê? Esse movimento não acontecer. E que é super normal, porque é isso que você está emanando. Entendeu? Então, cuidado, porque a sua incoerência, ela paga um preço. se você, na verdade, deseja uma coisa, mas você faz o contrário, é isso que você vai colher. E na maior parte das vezes, é isso que as pessoas fazem, entende? Elas desejam algo diferente, mas elas emanam diferente. E aí que está. Não é coerente. Então, procure essa coerência. Até você pensa nas polaridades. O princípio das polaridades, no caso, a lei das polaridades, que tem a ver com os opostos, vamos dizer assim. E o universo trabalha muito com os opostos. E as pessoas, elas são muito controladas hoje, pelo sistema, principalmente pelo... Eu sempre falo do mantra romano, de Wideret Impera, que é divide e conquista. Que era usado para a conquista de povos, mas hoje é muito utilizado pela agenda do governo oculto para dividir as pessoas. É uma matriz mental. E as pessoas entram, é direita e esquerda, o que é bom e ruim, eu sou do bem, aí coloca amor e ódio. Nossa, nada a ver. O contrário de amor nem é ódio, o contrário de amor é medo. Então, as pessoas meio que não ficam pensando. O que eu quero dizer com isso? Quando você é dicotômica, o que é dicotomia? É você procurar viver uma vida, mas é com um di, né? Di é sempre dois, né? Você não tem uma harmonia, você sempre está dividida entre duas partes, você nunca toma uma decisão. E acontece muito com os seus projetos que estão parados, assim. Vou te dar um exemplo claro, e você vai até concordar comigo. Tem muito projeto que está parado lá. Era para ter um movimento, até a gente pode pegar ali do ritmo, né? Da vibração. O ritmo é o quê, né? É como se fosse o coração, né? Então, tem que ter um ritmo, um abatimento cardíaco, o sístole de astro, ele é tum, 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 tum. E a vibração é o que a gente, a frequência vibracional, vamos dizer assim, de uma maneira prática, em medida em onda hertz. Então, era para ter uma vibração, era para ter um ritmo aquele projeto, mas como você está ainda incerta, incerto, você não está vendo o resultado final, a maior parte das vezes o quê? Você desiste. Então, você é aquela pessoa que só vê, né? Para crer, né? Então, não é aquela pessoa que acredita mesmo sem ver. É uma pessoa tomé, né? É uma pessoa cética, material. Ela só acredita nas coisas a partir do momento que elas aparecem na sua frente. E não é assim que o universo funciona, entendeu? O universo é mais imaterial, é mais antimatéria do que matéria. E é engraçado que isso não tem nem a ver com teoria da conspiração, não é científico. Isso já é científico, sempre foi científico. Com a descoberta das subpartículas atômicas, se tornou um paper aí em periódico científico para provar que, na verdade, o espaço vazio, o zero, é a maior parte que existe no cosmos. Mas, até hoje, o paradigma científico ainda se baseia naquilo que eles veem. Então, se você acredita numa ciência a qual precisa haver para crer, que não acredita na consciência sabendo que, na verdade, dentro do átomo é o que mais tem é vazio, e se contradiz a todo tempo lançando papers científicos para querer provar que está certo, você está dentro de uma religião, você não está mais dentro de uma ciência. então, cuidado em relação a isso, porque você começa a refletir até mesmo sobre qual o caminho que você está decidindo para você, o que você acredita, sabe? Muitas das vezes o seu acredita não está gerando esse ritmo, você está perdida, sempre, sabe, indo para dois, numa encruzilhada, basicamente é isso. O resumo da ópera, você está sempre numa encruzilhada, você não toma nenhuma decisão para cá nem para lá, você fica sempre à mercê de alguém tomar uma decisão por você, sabe? E não é isso que, na verdade, você nasceu para ser, entendeu? Por isso que o nosso intuito é te ajudar, tem até um treinamento, se você clicar no primeiro link da descrição que pode te ajudar em relação a isso, para você entender como que a sua mente está pensando, como que você é programado ou foi programada, programado ao longo da sua vida e como você pode reprogramar o seu cérebro, a sua mente, os corações, o sistema digestivo para atrair a prosperidade. Então, é basicamente clicar no primeiro link aqui, é só seguir um pouquinho para baixo, você vai ver o link e aí você vai ter mais informações, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Um forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e mais podcasts por aqui. Um abraço! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!